Olá, associado e amigo cliente. Sou o Cláudio, médico veterinário, responsável pelas rações Cravil. As rações Cravil são conhecidas por sua qualidade no mercado há muitos anos. E para que essa qualidade se mantenha, o nosso processo de produção é muito tecnificado e muito limpo. Ou seja, a gente só utiliza matéria-prima de alta qualidade. Quando se fala em espécies atendidas, as rações Cravil fornecem alimento para uma gama enorme de espécies animais. Desde peixes, aves, roedores, suínos, equinos, bovinos e uma linha enorme de rações disponíveis para todas as propriedades. Seja você produtor de um grande número de animal ou que tenha menores animais ou um número menor de animal em sua propriedade, as rações Cravil vão poder disponibilizar a você o que tem de melhor. O que a gente tem principalmente de linha de frente na parte de rações para ruminantes? Quando se fala em iluminante, o caro-chefe são rações para bovinos de leite e de corte. Quando se fala em bovinos de corte, temos rações de alta energia suplementadas, temos as rações alto grão para confinamento e as rações semi-confinamento, com níveis de inclusão de proteína desde 13% até 18%. São rações que com certeza vão fazer seus animais terem o ganho expressivo, mas também nós temos rações de entrada que a gente fala, que são as rações de manutenção, quando os animais estão em pastagem de baixa qualidade e necessitam de um alimento extra para a sua formulação de dieta. Então também temos essas rações de entrada que a gente fala. E quando se fala em gado leiteiro, principalmente, a gama de formulações é muito grande. Temos as rações mais simples, para aqueles animais que não são tão exigentes, ou seja, que produzem menos leite, mas também nós temos as rações topo de linha que nós falamos, que são as rações com, basicamente, com milho e soja, acrescidos de núcleo, minerais, vitaminas e aminoácidos para o ganho máximo de produção de leite. E quando se fala em animais de postura, temos tanto concentrado postura, quanto rações prontas para uso de postura, para frangos de corte, da mesma forma. Temos as formulações de apresentação ainda de forma ensacada e a granel, e ainda as formulações podem ser com rações trituradas, piletizadas e fareladas. Dispomos ainda de um programa de restabilidade extremamente eficiente, no qual a gente consegue identificar a origem e o destino final desse produto acabado, bem como, quando identificado algum problema, se pode fazer o recolhimento desse material. As rações de cravil estão no mercado há muito tempo, com muita eficiência, levando o ganho máximo aos seus animais. Você, amigo produtor e cliente, se ficou interessado em algumas das nossas formulações, procure uma cravil mais próxima da sua região, que com certeza um dos nossos técnicos vão lhe atender da melhor forma, e conseguir identificar qual formulação melhor tem a sua realidade. A ração de cravil conquistando resultados.